Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal Decarona com... Olá! E Ana! Isso aí! Primeira coisa que você faz, antes de tudo, se inscreva, vá nas notificações, aperta aquele sininho, né Ana? E aperta e marca todas, para que quando tiver um vídeo do Ola e da Ana, você vai ser avisado pelo YouTube. Agora sim! Ana, estamos rodando pelo noroeste do Paraná, quase na fronteira com São Paulo. Olha que legal! Legal, né? Estamos chegando na pontinha do Paraná aqui e vamos fazer o que hoje? Hoje nós vamos fazer estrada entre dois municípios, Nova Londrina e... Itaúna do Sul! Vocês já conhecem? Nova Londrina já tem vídeo. E agora vamos sentido, então, Itaúna do Sul. Então, depois do final do vídeo, você... Curte, comenta, compartilha e veja o Seja Membro. Isso aí, pessoal! Agora vamos pegar a estrada? Vem de carona! E aí vamos enfrentar mais um desafio, né Ana? Pela BR... Rodovia Café... Rodovia do Café, eu acho que é a Rodovia do Café. Não, acho. É, é. É? Certeza? Certeza! Então tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cana de açúcar! Cana de açúcar, aí pessoal! Oh, as flores lindinhas! Aham, muito bonita! Vimos caminhões, né? Aham, vimos! Elas vêm do porto, né? Porque tem um contêiner em cima, essas carretas, né Ana? Verdade! De que porto será? Ué, será que vem da onde? Vocês que moram aí nessa região, né Ana? Fiquei curiosa! Verdade! É o terceiro ou quarto que já passou por nós! E fala assim nas plaquinhas... BR182 Pois é! E no Google nós temos que é BR376 Rodovia do Café. Então nós não somos da região, nós vamos falar que é tudo isso reunido! É tudo uma coisa só! Tudo junto! Música E aquela reta! É verdade! E a terra sendo preparada para mandioca? Ou plantio de cana também! Não sei quando que é a época de plantio de cana! Agora acho que eles estão colhendo, né? Já vimos também! É, quando a colhenta eu acho! Então talvez o pedaço já tenha sido colhido, está sendo preparado, virado a terra para plantar, não sei! Quem está nos assistindo e é aqui da região e trabalha com essa lavoura, com essas lavouras no caso... Esse tipo de produção pode nos auxiliar! Uhum! Música 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 Chegamos! Chegamos ao nosso destino e esse vídeo então vai terminando por aqui, né Ana? Isso! Música E é isso, né? Como falamos, mais um vídeo concluído entre Nova Londrina e... Música 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 Música